Rádio Viva 89.1 A emissora caçula do grupo RS Com, anteriormente Rádio Pop Show e Agora Viva 89.1 completa oito anos de serviços nesta segunda-feira em Flores da Cunha. Desde o dia 20 de maio do ano de 2013, a Barca Viva passou a ser denominada com a proposta de rede juntamente com as emissoras Viva 94.5 de Farroupilha, Viva 90.7 Montenegro e Viva 1070 Bento Gonçalves. Fundada em 28 de julho de 2006, a rádio possui um perfil de rádio em interferimento mesclando em sua programação, música e informação nas 24 horas do dia. Sempre atenta às características de seu povo. A emissora que transmite em frequência modulada na faixa 89.1 FM é um veículo de rádio difusão que fortalece o compromisso com a comunicação através de uma programação dinâmica e versátil para atingir o grande público nas mais diferentes faixas etárias. Em meio à programação, é possível conferir a identificação, a hora certa, divulgação de informes educativos, música sertaneja, sertanejo universitário, bandas e muito mais, com notícias da cidade, região, estado, Brasil e do mundo. A Viva 89.1 também se destaca pela qualidade de som e de programação. A programação tem horário local, das 7 horas às 19 horas, e com retransmissão nos demais horários, na Rádio Viva 94.5 FM. Além de ser ouvida nas ondas sonoras do rádio, pode ser conferida na internet, www.radioviva89.1.com.br, sendo possível acessá-la em todo o território estadual, nacional e até mesmo em outros países, a nível internacional. Como forma de canais interativos, o ouvinte pode participar através do telefone 3292-8477, torpida SMS, WhatsApp, site e redes sociais, como Facebook e Twitter. Rádio Viva 89.1 FM. Obrigado, cidade de Flores da Cunha, em região, por comemorar com a gente nosso oitavo aniversário. Muito bem, para falar da Rádio Viva, que está completando nesta segunda-feira oito anos, para mim é muito fácil, porque eu sou uma das pessoas que viu essa rádio começar. Então, me sinto orgulhoso de estar junto com a Rádio Viva, e faço oito anos de trabalho quase que juntamente com a abertura da Rádio Viva. E estou muito feliz também, porque tenho na Viva uma família. Tenho na Viva uma família, os colegas de trabalho, são tudo muito bacana, a gente brinca, a gente fala sério, tudo que precisar a gente encontra aqui na família Viva. Então, eu estou muito feliz de estar dentro desses oito anos, fazendo parte da equipe da Rádio Viva, e eu quero aproveitar e parabenizar tanto a rádio quanto os nossos colegas, e que a gente continue e consiga, por muitos e muitos anos, continuar junto nessa família Rádio Viva. Então, nossos parabéns a todos, nós estamos de parabéns por estar aqui, completando junto com a Rádio esses oito anos. Parabéns para a Rádio Viva. Bom, eu queria era cumprimentar a todos os ouvintes e aos funcionários da 89.1, que é a nossa Rádio Viva em Flores da Cunha. Eu acho que é uma Rádio que a gente, ano a ano, vem participando muito, junto à comunidade, em todos os seus meios, em todos os seus pontos, e graças a Deus, graças ao trabalho dos nossos funcionários e do povo que nos acolheu, a nossa Rádio está um sucesso em Flores da Cunha e em toda a região. Eu fico feliz também porque ela está hoje dentro da rede de sistema Viva de Rádios. Com isso, nós ficamos dentro de uma linha de ação muito mais comunitária e regional. E isso, ela nos dá uma abrangência e uma marca muito forte. A marca Rádio Viva é líder em rádios na Serra Gaúcha. Então, Flores da Cunha, além de ter a 89.1, está também levando a marca da Rádio Viva. Eu acho que isso são posições marcantes para o nosso sistema da RS.com, Rede Serra de Comunicações. Parabéns a todos nós. Fizemos rádio com amor, a sua audiência cativa, o Rio Grande já consagrou, a vida é o povo e o povo é a Viva.